Leva-o para os calavosos. Ai, desculpa, foda-se. Vocês não podem fazer isto. Estás a ouvir? Tu não podes fazer isto? César! César! Vá, vá, vá. Vocês não podem fazer isto. Eu me inserjo a presença do meu advogado. Não podes levar sem o meu advogado chegar! Olha, se tu precisas de um advogado, fazes o teu telefonema e chamas-o cá. Não faças isto, César! Traidor! Traidor!